Presidente, quem lhe quer dar a mando de DOA, um diretor interino? Agora, com o Sr. Cruz, há-se anúncio na staff personal para mim, para depois, por há-se isso aí. Também, há-se anúncio agora que há o resto da procedura. O Sr. Cruz, o que está, Sr. Cruz, ambiciona para o futuro? Ambiciona um político, trabalho no setor privado? Ok, não me põe assim. Ambiciona um político, não tenho. Eu trabalho com diferentes políticos nos últimos 35 anos aqui. Mas, personalmente, eu não tenho nenhuma ambição política. Eu não tenho que subir em uma lista. Eu tenho que ser um cidadão simples, trabalhador. E eu tenho que sair do ponto de vista que eu vou emitir meus planos, eu não vou verificar, eu não vou cristalizar. Mas, desde oito, eu vou me explicar o trabalho também. O ESS é uma possibilidade? Não. O ESS é uma coisa para mim, como o presidente do Esquipto, e, juntamente com o Ministério, com o Utilize Aruba, nós trazem duro no último ano, de 2023, de fim de 2022 para 2021. Até agora aqui nós trazem duro para preparar todos os documentos para a HCE, o contrato e a Lanta AUSS. E nós queremos que nós a Lanta é exitosamente. e agora que não estamos na AUSS, para buscar os fundos necessários, para se inscrever com o governo no Portatim e para não fazer um bom projeto de gele. Mas, não, não tem interesse para a AUSS tampouco. O Sr. Cruz também era uma pessoa capacita de DOE em MES, de Netflix, quizás, como um potencial persônico, que o por si, e é nessa parte do que o Sr. Cruz, a carrega tudo o tempo alto. Bom, naturalmente, tem diferentes pensamentos com, eu vou buscar um diretor, eu vou buscar uma seleção com esse, que vai se trabalhar. Meu nome é o presidente, eu vou anunciar a faculdade, eu vou fazer o candidato, não vou aplicar a pele, mas eu sempre tenho um critério para trabalhar com ele. E um grande de padrinho, um grande de padrinho, um grande de padrinho, um grande de padrinho, sempre tem, eu vou dizer no inglês, cutting edge, tem uma desventaja de um grande de papo. Que é para conhecer maquinária, conhecer molina, conhecer personal, conhecer ensa-nausão de oração, que eu vou buscar o grande de ronning, em vez de buscar um outro de papo, que eu tenho um bairrinho, e conhecer o reição, e conhecer os produtos que eu trago nele, para eu trago nele. Acorda tempo na IAT, o senhor Figueroa, com o senhor Cruz, gostaram também em Batman e Robin em DOE. Acreia uma figura assim na DOE? Tem caso que, no último ano, eu trago duas pessoas, para tomar ovo, e para sair do ponto de vista, se não solicitar, e não por, tem um competitive edge, que eu não vou escorrer, onde não. Então, a gente tem um prato, que eu devia, não por em fala, não por exemplo, e antes, Obrigado.